E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com emoção, eu lezo o primeiro beijo O limão é tão vazio do que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Até eu tive uma maconha pra perder minha vergonha e poder me expressar Ah, pelas ruas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terro ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto, acelera o coração Pego o meu violão pra ela, canto uma canção Ela é uma mistura de razão, vou me risar E eu e a lei da bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar Mais uma do DJ Pedro Pedro Vai dar certo E eu e a lei da bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e a lei da bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com a mozada, o primeiro beijo O limão é tão vazio que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Tenho que fumar uma corra pra perder minha vergonha e poder me expressar Pelas duas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terro ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto, acelera o coração Pego meu violão pra ela, canto uma canção Ela é uma mistura de razão Vou me risar E eu e ele e a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e ele e a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu e ele e a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e ele e a ilha bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu e eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto do broto Nasce água e flor de um